Em uma sexta-feira ensolarada, a atriz e modelo Maria Melillo esteve no estúdio da fotógrafa Priscila Prade para realizar o ensaio da capa da revista Plástica e Beleza. Com um corpo mais sequinho do que na época em que participou do reality show Big Brother Brasil, Maria revelou que decidiu mudar sua rotina de fitness para não ficar tão musculosa. A nova musa do programa Caceta e Planeta da Rede Globo contou ainda que está super animada com o desafio de integrar a equipe do humorístico global. Quer saber mais sobre a morena? Então confira a edição de maio da revista Plástica e Beleza. Atenção de maio da revista Plástica e Beleza. Música